Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Eu vou estar mostrando para vocês, aqui é... Eu limpando o piso que eu fiz ontem de caco de piso. Eu já postei o vídeo aí para vocês, só que aí eu não mostrei limpando, porque como eu estava esperando ele secar, para eu poder estar limpando, aí eu não mostrei o vídeo para vocês dele limpo. Mas eu vou estar mostrando para vocês aqui como ficou e a pequena organização que eu fiz, que eu coloquei algumas coisas já no lugar, porque ele ainda não está concluído, porque acabou a minha argamassa, acabou o meu piso, então eu não consegui concluir ele todo. Mas a parte que eu já concluí, eu vou estar mostrando aí para vocês, ok? Está assim, ó. Eu já estou lavando ele. Eu já estou lavando ele para ver como fica, ó. Vai se está ficando bem limpinho. Eu vou estar enxaguando ele agora, depois eu volto mostrar para vocês aqui. Bom, ficou assim, ó. Lavei tudo. Aí eu coloquei aqui, ó, as minhas plantinhas. Aqui é o mope, ele já está bem acabadinho, coitado. E aí eu coloquei minhas plantinhas de volta aqui no chão, até eu providenciar uma prateleira para colocar elas. Aí coloquei essa cadeira aqui, ó, que eu não quis me desfazer dela. Aí aqui embaixo tem uma tabinha onde eu coloco o sapato. Coloquei essa planta aqui em cima. Essa daqui, ó, depois que eu terminar ali, aquele cantinho ali, ó. Aí ela vai ali para aquele cantinho. Aí ficou aqui assim, ó. Esse banco é um banco de concreto que eu havia feito aqui já faz tempo. Aí eu fiz essa parte aqui, ó. Com cerâmica também, que eu havia ganhado. Aí o piso tá assim, ó, todo limpinho. Eu lavei ele, sequei. Aí aqui desse lado eu coloquei essas duas cadeiras e essa mesinha. Se precisar sentar, apoiar algum copo ali, aí eu retiro esse vasinho. Mas enquanto não tá usando, vai ficar o vasinho aqui. Aí eu coloquei esse pano aqui na porta. Aí o pedaço que ficou faltando foi esse aqui, ó. Vai bem pequenininho. Aí ficou umas baguncinhas ali no canto, porque ele vai afinando lá no canto. Porque eu não sei nem se eu vou conseguir colocar o piso lá, tá? Mas conforme eu vou conseguir no piso, aí eu vou fazendo, vou retirando. Vou jogar fora o que tem que jogar. E pra ir liberando espaço pra mim poder... Ver se eu consigo o pó até lá no fundo. Mas eu acho que não vai conseguir. Mas só ficou faltando esse pedaço aqui, ó. Que eu não coloquei, porque acabou a argamassa. Mas eu varri, ó. Tá bem limpinho, bem varridinho ali. E... Então ficou assim, ó. Ó, aqui eu pendurei as minhas vassouras. Como eu já mostrei no outro vídeo, tem as prateleiras lá em cima que eu... Coloquei pra erguer as coisas. E assim, pessoal. Isso aqui tudo foi o mesmo que eu fiz. Com sobra de piso, tá? Aqui ficou faltando essa lateral aqui, ó. Aqui assim, ó. Porque não tinha mais a cerâmica. Dessa, né? Mas depois eu vou ver se eu coloco outra ali. Se tu encontrar alguma parecida. E... Aí ficou assim essa parte. Aqui ficou assim, ó. Gente, eu gostei muito aqui, viu? Essas partes assim que vocês estão vendo, ó. É porque eu já tava tão cansada que eu acabei colocando muito de um só junto e esqueci de espalhar. Quando eu me dei conta, já tava e eu não quis arrancar de volta, tá? Mas ficou assim, ó. Aí é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Não se esqueça de avaliar com aquele like. Se você é novo aqui no canal, dá aquele joinha, se inscreva. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações pra vocês receberem todos os vídeos que eu postar. Então, ficou assim, ó. Eu adorei esse espaço aqui. Então, um beijo no coração de todos. Um ótimo final de semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.